O Gaibe me balançou, o Gaibe me pegou O Gaibe me balançou, o Gaibe me pegou O poder meu mestre, meu dedo, o Gaibe me cortou O poder meu mestre, meu dedo, o Gaibe me cortou O Gaibe me pegou, o Gaibe me pegou 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 a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso te agradecemos a Deus, Senhor. Perdoai as nossas mentiras, assim como nós perdonamos aos nossos perdedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. A matriária da igreja, Senhor, de todo o mal, amém de Jesus, Maria e Jesus. A palavra de Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus olhos e a sua idade de mulheres. Bendita é o fruto do vosso Céu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orarai a Deus por nós, pecadores. Na hora e na hora de nossa morte, amém de Jesus, Maria e Jesus. A mãe do vosso que estás na terra, o santificado seja o vosso nome. Vamos mais ao vosso reino. Seja bem a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso te agradecemos a Deus, Senhor. Perdoai as nossas mentiras, assim como nós perdonamos aos nossos perdedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas me pra te defender, Senhor, de todo o mal, amém de Jesus, Maria e Jesus. Amém. 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 argentino, brasileiro argentino, mas lá também tem índios, mas essa é outra história, nós estamos aqui para falar do Santo Daime e para falar da nossa igreja Flor da Canoa, onde nós estamos e acabamos de festejar o vigésimo aniversário de criação desta Casa Santa. O Santo Daime é uma bebida, um ser divino que foi transformado em líquido para nos proporcionar autoconhecimento, conforto, para nos proporcionar luz, clareza, examen de consciência, para nos conhecer melhor e também conhecer o exterior melhor. Através de uma doutrina espiritual, nós aqui estamos em uma escola espiritual, esta igreja é uma escola espiritual, onde estamos aprendendo e ensinando sobre espiritualidade. E também sobre questões básicas, muitas vezes esquecidas, de relacionamento entre as pessoas. A bebida é antiguíssima, ela era produzida e usada pelos indígenas daqui da América do Sul, principalmente nas tribos onde se originou a Amazônia, e daí se espalhou, porque as plantas das quais se produz a bebida, antigamente chamada, entre outros nomes, Ayahuasca, e hoje, para nós, Santo Daime, ela é produzida da coxão de duas plantas, um cipô, Banisteriopsis caapi, e uma folha de um arbusto, a Psicotria virilis, a rainha. Então, tanto o cipô do masculino, como a folha do feminino, juntas com água e fogo, apura o que nós chamamos de Santo Daime. Para que nós tomamos Santo Daime? Bom, entre outras coisas, nós tomamos Santo Daime, para comungar, para aprender sobre a espiritualidade, e para nós fazermos um exame de consciência, bem aprofundado, sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, sobre a relação com nossos semelhantes. No meu caso, antes de tomar Santo Daime, eu era, de uma forma, depois de tomar o Santo Daime, ainda estou nessa experiência, estou mudando continuamente, mudando o quê? Me está ensinando paciência, me está ensinando amor, muito amor, me está ensinando perdão, me está ensinando a escutar as pessoas, me está ensinando a prestar atenção, desligar o automático em que a gente vive cotidianamente, e prestar atenção no aqui e agora. Então, isso, em conjunto, com os irmãos, com a irmandade, gera uma energia muito forte, muito bem-fazeja, muito revigorante, para o nosso espírito e para o nosso corpo, a matéria. Falando do nosso corpo e a matéria, a bebida também é conhecida por ser um medicamento, uma medicina tradicional indígena que se utiliza praticamente para quase todo tipo de doenças. Além de que os antigos indígenas, e provavelmente hoje aqueles embrenhados na mata continuam fazendo, também é utilizado para ter missões, para casa, para se alimentar. sabemos também que era utilizado nos casos de guerra, para revigorar. Então, é uma medicina que além de curar o espírito, cura também a matéria. Desde a antiguidade que foi trazida para nós pelo mestre Raimundo Irineo Ceja, um maranhense que lá pela década de 1930 conheceu essa bebida enquanto ele fazia uns trabalhos na fronteira, demarcando as fronteiras entre Brasil, Peru e Bolívia, teve contato com pessoas que conduziram ele para consagrar essa bebida e a partir de ali o mestre Raimundo Irineo Ceja ressignificou, recebeu os ensinos da doutrina que hoje nós comungamos vindos da Rainha da Floresta que se apresentou para ele e deu todos os lineamentos do ABC da doutrina do Santo Dário que estão vigorando até hoje e esses ensinos nos foram transmitidos através de hinos músicas com letras com mensagens muito simples porém profundas muito lindas belas uma mostra de espiritualidade era que o mestre foi que o mestre Raimundo Irineo Ceja não sabia cantar então quando a Rainha falou vou te passar uns signos aí para tu ensinar os irmãos para tu aprender a ensinar mas minha senhora eu não sei cantar abre a boca mas senhora eu não sei cantar abre a boca e quando ele abriu a boca começaram a sair os signos que são uma maravilha do Inário Cruzeiro nós cantamos a viga mestra da nossa doutrina do Santo Dário então é isso aí nós estamos hoje festejando 20 anos da flor da canoa replantando as santas doutrinas esperemos que por muito tempo mais quando a gente tiver se unido ao astral os irmãos e as irmãs que por aqui estejam continuando com essa santa doutrina cuidando da nossa casa recebendo de repente vocês que estão assistindo aí e que ficaram com um pouco de curiosidade para saber realmente o que é o Santo Dário então muito obrigado pela atenção o nome é Alberto Marinho González nascido em Chile no 8 de março de 1957 hace exatamente uns 40 anos que ando aqui por Brasil e hace mais ou menos uns 25 anos atrás me encontrou com esta doutrina maravilhosa que é o Santo Dário sempre a verdade que assim já viajou por muitos lugares aqui do planeta do planeta eu he ido muito tempo por India viajado muito tempo por Oriente buscando espiritualidade algo assim alguma coisa diferente a que nos ensinan sempre aqui por exemplo com a igreja católica o evangélica todas essas coisas nunca me consegui encontrar espiritualmente com esse tipo de de doutrina religione aí me he ido por India também he visto uns maestros entende também até que encontrei o Santo Daime o Santo Daime praticamente mudou minha vida antes tinha uma vida completamente bohemia era bohemia era drogado com todo tipo de drogas que gostava por la frente gostava de me drogar entende depois que conheci o Daime já minha vida começou praticamente a entrar em um nation digamos começou tudo a melhorar para usar álcool usar cocaína sei lá todas essas coisas que nos levam a perdição mesmo aí começou outra vida e a outra vida é como um renascer renascer para a realidade mesmo para a verdade entende então é muito interessante este processo que as pessoas passam por estas experiências com estas plantas de poder que têm o poder mesmo de encontrarnos de poder encontrar nosso maestro dentro de nós entender isso que é o importante eu acho que todas as pessoas uma vez na vida por menos deveriam estamos fazendo tem amor será que tem verdade será que tem justiça nossa vida é basada nesses três pontos que são nossos guias não leemos biblia cantamos e amigna e tudo mais nossa vida espiritual se resume a ser verdadeiro justo e verdadeiro até depois de desencarnar a gente continua com sua maestra então o objetivo nosso de tomar este laime esta huasca como se quiser chamá-lo é aprender a caminhar no futuro que futuro tudo nós sabemos que um dia não estaremos mais aqui na Terra então aprendemos a caminhar já com a anticipação no mundo espiritual assim parece um pouco meio estranho se preparar para morir mas é a verdade é a única verdade que nós temos por frente é se preparar então esta bebida nos enseña como nós devemos comportá-lo em nossa vida para poder alcançar um dia o merecimento de poder encontrar a iluminação tudo então resumindo mais ou menos de que se trata do que nós faz aqui entendido com os rituales com a bebida então isto aqui tem assim digamos uma conexão com tudo assim digamos o divino com o espiritual assim digamos aqui dentro desta doctrina que nós practica pode venir qualquer pessoa não precisa ter religião não precisa ser evangélico católico musulmano aqui todo mundo vem vindo vindo com uma boa vibração uma boa honra nós estamos aqui dispostos a compartilhar nosso chá e nosso momento é o que é o que praticamente a maioria das pessoas que vivem no mundo da ilusão vivem porque não assim digamos tem um vacio dentro que pensa que com a ilusão vai aprender mas o vacio mesmo é porque o espírito falta assim digamos conectarse com o ser que está vivo entendido quando o ser se conecta já a vida de qualquer pessoa muda entende e e e bueno isso aqui também eu me sinto muito agradecido ao Deus todo poderoso de poder fazer parte deste maravilla entende porque a verdade eu me sinto muito presenteado sabe de que Deus assim me escolheu para fazer parte deste grupo porque aqui é uma história espiritual que ninguém chama a ninguém digamos praticamente o espírito sozinho ele procura sabe seu conforto e tudo então todos os irmãos que chegam em nossa casa praticamente eles chegam por um chamado espiritual entende então digamos isto agradeço eternamente de poder fazer parte deste batalão de soldados do Santo Daire digo soldados porque somos os guerreros guerreros de guerreros do amor estamos aqui para para distribuir e tudo o que seja de bom para nossos irmãos que estão sempre presentes com nós entende estamos aí para resolver as dúvidas de nossos irmãos e acompanhar sabe já em todos os anos que temos a flor da canoa que são 20 anos e temos tínhamos muitos casos muito lindos sabe de cura espiritual e de irmãos que também nos mexiam muito com o alcoholismo cocaína sabe que a gente nos vê agora felizes em nossa vida é muito interessante eu agradeço profundamente a nosso eterno pai por darnos esta oportunidade de poder compartilhar e tomar esta santa bebida bom isso é o que eu queria para dizer por agora entendeu então um gusto agradeço a oportunidade de poder compartilhar esta vivência entendeu olá gente meu nome é Diego Ventura sou artista popular sou músico e faço parte do Santo Daim há 14 anos vou completar este ano 14 anos de Santo Daim a igreja completou agora 20 anos e falar sobre o Santo Daim para mim é falando da transformação da minha vida sem falar existia um momento antes de tomar o Santo Daim pela primeira vez e depois que eu tomei o Santo Daim aconteceram as melhores coisas que poderiam acontecer na minha vida uma das coisas que aconteceu foi a minha melhora pessoal como indivíduo eu procurei ver sentido no que diz respeito da minha saúde sobre diversas coisas que me prejudicavam como droga promiscuidade o não pensamento no próximo não pensar na outra pessoa como quem pensa na minha própria pessoa então conhecer o Santo Daim para mim foi encontrar um novo rum diferentemente do que se encontra em outras situações o Santo Daim ele faz com que a gente perceba quem realmente somos e uma coisa muito interessante que aconteceu comigo foi a identificação musical que o Santo Daim é uma loutrina musical e eu tocava um pouco de violão tinha noções básicas de como tocava violão e quando eu comecei há pouco tempo que eu estava tomando o Daim me foi dada a licença e a permissão de tocar no trabalho e nesse dia que eu toquei eu senti uma diferença enorme na questão auditiva e na sonoridade que saía do instrumento pelo qual eu tocava que era o violão era um timbre muito aveludado era uma coisa muito diferente e isso me trouxe uma segurança de continuar investindo então eu fui melhorando mesmo musicalmente hoje toco os trabalhos consigo executar o violão dentro do trabalho e encontrei sentido nisso na musicalidade na simplicidade que tem as letras dos hinos e o quanto durante o trabalho no auge da força como a gente chama que é a luz que o Daim dá para a gente da compreensão através da musicalidade a gente poder compreender melhor quem somos melhorar particularmente e eu tenho isso mesmo para 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 falar sobre a transformação hoje em dia eu não 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 me sinto mais com tanto medo de viver no qual eu sentia quando estava antes de conhecer a doutrina do Santo Dário antes de comungar essa Santa Bíblia pela primeira vez e é isso vive o Santo Daime vive o Mestre de Neu vive o Madrinha Neves né filho do Padre Sebastião vive o Padre Maurílio e vive essa força da floresta que tem que é quem chegar perto dessa força procure realmente prestar atenção porque é capaz de transformar a vida do ser humano assim como a arte transforma muito a vida das pessoas se como dentro do Santo Daime da Doutrina Musical a gente tem duas transformações é a transformação pessoal e a transformação espiritual então obrigado e vamos seguir meu nome é Calente há três anos exatamente três anos que eu frequento a sua casa e é um meio afardado sobre as transformações fica difícil até citar quais foram desde o ser interno da personalidade a nível da personalidade até mesmo de aparência a essência ela transborda na pessoa a realidade ele aflora mais a essência da pessoa então pra mim foi uma transformação muito grande ter a oportunidade de me conhecer de adquirir consciência não só uma consciência pessoal mas também uma consciência coletiva e eu tenho o Daime como meu professor e ele todo dia ele me ensina de alguma forma através da inscrição através dos livros e eu carrego nisso com amor no coração porque é isso que me dá motivos pra trabalhar pra conseguir desenvolver um potencial me dar essa abertura permitir que a gente realmente se desenvolva tanto na espiritualidade como no nosso próprio caminho pessoal na vida e mais é isso te后 te실 te 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 Amém. 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 Amém.